Moradores do sul da ilha, há décadas, estão pedindo um quartel, né? Um quartel de bombeiros, você sabe que tem aquele lá que começou, parou, começou, parou. As obras até começaram, pararam, não foram concluídas na semana passada, no dia de finados, pegou fogo em uma parte do cemitério do ribeirão da ilha. Lembra dessa história? Nós falamos aqui. E ele se espalhou, chegando próximo a duas casas. Os proprietários ligaram para os bombeiros, mas eles falaram que demorariam cerca de uma hora para chegar. Imagine só o desespero dessas pessoas. Por quê? Tem que deslocar a unidade da Trindade até o sul da ilha, atravessar praticamente Florianópolis inteira. Vamos ver a reportagem. Estamos sobrevoando um bairro residencial de Florianópolis, a comunidade do extremo sul da ilha, no ribeirão. Lá embaixo, três viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram para combater um incêndio. A casa de madeira foi totalmente consumida pelas chamas. Em ocorrências como essa, os minutos são valiosos para que os bombeiros ainda consigam evitar os prejuízos materiais e o principal objetivo, preservar a vida. Nessa ocorrência, ninguém ficou ferido. Mas o tempo de deslocamento das viaturas do Corpo de Bombeiros até esse ponto de Florianópolis é o que causa preocupação na comunidade. São mais de 30 quilômetros de distância entre a região sul da ilha e o quartel do Corpo de Bombeiros, localizado na Trindade. Há mais de décadas, a comunidade aguarda a construção de um quartel próximo à unidade de pronto atendimento do sul da ilha. As obras iniciaram ainda na gestão passada da Prefeitura de Florianópolis. Mas a empresa responsável pelos serviços abandonou a obra. Além de casos de incêndio, constantes acidentes que ocorrem na SC 405 e outras vias do bairro também obrigam as vítimas a aguardar a chegada das ambulâncias que vêm do centro da cidade. O grande propósito da instalação daquele quartel na região sul da ilha é justamente diminuir o tempo de resposta do acionamento das nossas equipes para o atendimento de ocorrências. Hoje, se nós pensarmos no extremo sul da ilha, uma ocorrência de incêndio, provavelmente será acionado um caminhão que fica no nosso quartel da Trindade. Dependendo do trânsito e de outras variáveis, ele vai demorar 30 minutos, talvez 40 minutos. Assim que a empresa responsável pela obra abandonou o serviço, ela deixou o local trancado. O cadeado e a corrente permanecem aqui até hoje. Mas como a gente pode ver, já não serve para mais nada, porque o local está sim aberto. Alguns moradores da comunidade chegaram a reclamar para a polícia militar de usuários de drogas que estavam ocupando esse espaço. Nós vamos entrar agora para conferir o que foi feito até o momento dessa obra e ainda o que falta ser construído para que finalmente os bombeiros militares possam ocupar esse espaço. Aqui dentro, que a gente já observa, são vestígios de que realmente esse espaço foi ou ainda está sendo ocupado por moradores de rua. Vejam, tem várias marmitas, alguns pertences. Aqui do outro lado também, outros pertences. Aqui dentro, a gente encontra também calçados, roupas, tudo que indica que realmente esse espaço aqui é ocupado por moradores de rua. Vejam, aqui deve ser construído um banheiro nesse cômodo menor. Aqui no outro lado, se nós entrarmos aqui, nós encontramos também um colchão. E aqui a parte dos fundos, do que deve ser um dia o quartel do Corpo de Bombeiros, que por enquanto está sim uma obra inacabada. De acordo com a Secretaria de Administração da Prefeitura de Florianópolis, uma nova licitação já foi feita. E em questão de dias, a empresa vencedora será conhecida e poderá reiniciar os trabalhos do local. O recurso está garantido, esse é um desafio que nós tivemos desde o começo, já que o contrato não foi homologado e renovado pela gestão anterior. Vencemos todas as etapas burocráticas e agora, com certeza, recurso garantido, processo licitatório sendo finalizado, todas as etapas vencidas, vamos retomar a obra. Dentro de 10 dias, a gente assine o contrato, homologue, assine o contrato e retome essa obra tão importante para toda a comunidade. Obrigado.